Recentemente eu fiz uma brincadeira em um dos meus cursos com aquela música Que Tiro Foi Esse onde as pessoas pegam e caem e depois elas levantam dançando. E várias pessoas curtiram. E algumas também escreveram críticas, não gostaram disso. Isso nos traz um aprendizado importante. Teve uma pessoa que escreveu assim, decepcionante, outra falou assim, por isso que o Brasil não vai pra frente. E qual é o aprendizado aqui? O problema não é a pessoa criticar. Ela pode colocar a opinião dela, não tem problema algum ela não gostar disso. O problema é a expectativa que a gente coloca sobre as outras pessoas. Sempre que você tiver a expectativa que as pessoas sejam num determinado padrão, você vai se frustrar. Porque as pessoas nunca serão da forma como a gente espera. Isso também vale pra um relacionamento conjugal, por exemplo. A gente tem expectativa de que nosso cônjuge seja de uma determinada maneira. E quando ele não é, a gente se frustra. E o que a gente precisa entender pra ser uma pessoa feliz e livre de julgamento? É que a gente não deve colocar expectativa sobre as outras pessoas. A gente tem que pôr expectativa sobre a nossa vida. Aquilo que a gente espera pra gente, o que a gente deseja realizar, o que a gente deseja mudar. A pessoa que a gente quer se tornar. Por exemplo, nos meus cursos eu ensino aquilo que eu aprendi pra se ter sucesso na vida, que eu aprendi aplicando na minha vida e também de vários outros cursos que eu fiz e aprendi com outras pessoas de sucesso. E eu ensino isso pras pessoas. Eu gostaria que elas colocassem isso em prática, que realmente elas tenham sucesso, cresçam, sejam felizes. Esse é o meu propósito. Mas eu não posso nunca obrigar ou esperar que elas façam o que eu ensino. Mas é decisão da pessoa se ela vai colocar aquilo em prática ou não. Agora imagina se eu ensinasse as pessoas e ficasse na expectativa de que todo mundo fosse ser igual eu ou fazer aquilo que eu acredito. Eu ia ser uma pessoa infeliz e frustrada. As pessoas, elas possuem valores, regras, crenças diferentes. Cada um foi criado de uma forma, cada um acredita de uma forma diferente. Então o aprendizado aqui é nunca coloque expectativa nos outros, apenas ensina a sua vida. Deixa eu aproveitar e fazer uma pesquisa. Você é uma pessoa que tem colocado expectativa nos outros e se frustrado por conta disso? Escreve aí no comentário se você tem feito isso e comenta o que você achou desse conteúdo. Um abraço!